mas nessa hora também você tem que estar na alegria e na tristeza vamos estar juntos? vamos estar juntos do início ao fim e na alegria e na tristeza e ter dignidade eu falo que a gente tem um negócio que eu prezo muito no meu time é dignidade o que é dignidade? tem uma hora que eu não consigo ajudar mais o atleta eu não tenho mais o que fazer eu prefiro chamar ele e falar cara, segue sua vida com outra pessoa que outra pessoa pode te ajudar mais do que eu e hoje o Rafa viu uma coisa muito legal o Ricardinho que foi lateral do Curitiba foi um jogador que trabalhou muitos anos comigo eu levei pro Atlético, foi a maior venda da história da Suécia aí trabalhamos depois até o final quando chegou o momento na Suécia eu não conseguia mais ajudar aí eu falei, Rica, segue sua vida vai trabalhar com alguém que pode te ajudar porque eu já não consigo te ajudar mais e aí ele foi pro Azerbaijão quando ele chegou ao contrato da Azerbaijão ele falou, não, mas eu vou te continuar o cara não quer parceiro mas eu vou continuar te pagando não, não, não eu não trabalhei eu não vou ganhar quando eu trabalhar eu ganho quer dizer, e aí hoje ele fez questão ele tá jogando aqui no São Joséense né, pra não consegue largar tem um físico sensacional sempre se cuidou é um cara de família incrível e cuidadoso demais com o corpo e hoje ele fez questão de levar a camisa do São Joséense me dar, autografar falar o meu amigo de verdade então isso que eu levo pra vida inteira né, então assim isso é o gostoso o dinheiro pra mim é essencial pra gente ver sim mas é consequência e aí é uma coisa que eu ensino muito pros meus atletos o dia que eu entendi isso ficou tudo mais fácil o dia que eu entendi que não adiantava eu correr atrás do dinheiro que ele era uma consequência de um trabalho bem feito tudo mudou na minha vida foi uma coisa que foi eu não preciso mais eu não precisei ficar correndo atrás do rabo o tempo inteiro não sei se você o tempo inteiro Vamos lá.